E o Brasil tem um novo presidente. Desde ontem o Brasil tem um novo presidente, podemos dizer hoje, porque é o primeiro dia dele realmente no cargo. É o Ciro Nogueira. Os ciristas queriam Ciro Gomes. Pois bem, o presidente é um outro Ciro, é o Ciro Nogueira, porque hoje ele manda mais que o Bolsonaro. Até o próprio Bolsonaro admitiu, o que eu vou falar agora saiu da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Ontem, eles ficaram três horas em reunião ontem de manhã, antes do Bolsonaro anunciar o Ciro Nogueira. Nessas três horas, aí você pode imaginar que o Ciro Nogueira é quem estava dando ordens ao Bolsonaro. E não o Bolsonaro dando ordens ao Ciro Nogueira, porque agora é ele quem manda no governo. Por quê? Porque ele é o presidente do Partido Progressista, é o partido do Arthur Lira e é o partido do Ricardo Barros. O Ricardo Barros que está envolvido em toda a propina da Covaxin. Aliás, o Ricardo Barros foi se encontrar com o Ciro Nogueira, foi dar um abraço. Falou, vou vir aqui dar um abraço no novo ministro. Para piorar, o Bolsonaro ainda falou, ele deu entrevista numa rádio e falou que ele está entregando a alma do governo ao Ciro Nogueira. Pô, aí você consegue ficar com alguma dúvida de que o novo presidente do Brasil hoje, quem realmente manda no país é o Ciro Nogueira, não é mais o Bolsonaro? Pô, eu não tenho dúvida nenhuma. Comenta aí se você tem. Eu vou falar disso tudo aí, do que vai acontecer agora, o que pode acontecer nos próximos meses. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para Bolsonaro? Porque saindo Bolsonaro sai toda essa corja aí. Você quer que a casa caia para eles? Então inscreva-se no canal e curte o vídeo. Porque aqui, ó, aqui no Plantão Brasil, a gente faz oposição todo dia. E se tem alguém que faz oposição, somos nós aqui do Plantão Brasil. O novo presidente do Brasil, que é o Ciro Nogueira. Olha, o Bolsonaro conseguiu. E ele conseguiu. Ele conseguiu perder o controle do próprio governo. Ele conseguiu por pura burrice e incompetência. Eu sempre falo aqui, olha, estamos lidando com pessoas burras. São pessoas muito burras nesse governo. Aí, realmente, o centrão que de burro não tem nada, pegaram e abocanharam o Bolsonaro. Eles começaram, pelas beiradas, pegando a ala ideológica. Lembra que logo que o Bolsonaro... Agora tá um sol, hein? Agora tá um solaço. Lembra que logo no comecinho do governo do Bolsonaro, ele tinha o Ventralbe, ele tinha o Ernesto Araújo, ele tinha o Ricardo Salles, ele tinha vários ministros que eram olavistas, o ministro do turismo, o ex-ministro. Aí, pouco a pouco, o que foi acontecendo? Foi caindo um, aí caiu outro, aí caiu outro. Não só ações do centrão. O SF também foi atrás, tanto é que o Ventralbe teve que fugir do Brasil, tudo mais. Mas, cada vez que caía um, o centrão abocanhava uma parte desse ministério. Se não fosse o ministro, porque o centrão nem tá ligando pra ter o ministro, abocanhava cargos do segundo e terceiro escalão, todos eles. Então, o Bolsonaro tirava o Ventralbe, que não ia distribuir cargos pro centrão. Por quê? Porque a missão do Ventralbe é a missão do Olavo de Carvalho, é aquela missão de implantar o fascismo do Brasil, de acabar com a ideologia nas escolas, no caso, implantar a ideologia deles, enfim, de destruir a educação do Brasil. Essa era a missão dele. Então, ele não tava nem aí pro centrão. Agora não. Vai mudando ministro após ministro, o que acontece? O que entra, começa a colocar um monte de gente do centrão pra roubar dinheiro nos cargos do segundo e terceiro escalão. Aí o Bolsonaro foi entregando um atrás do outro aos ministérios. Aí, o Bolsonaro criou, a mídia chama de orçamento paralelo, é o Bolsolão, criou lá o Tratoraço, alguns chamam assim, que é o quê? Pela primeira vez na história, os orçamentos de alguns ministérios começaram a ser distribuídos conforme o que queriam os deputados e não conforme o que os ministérios consideravam que fosse melhor. Ou seja, você tem lá o Ministério do Desenvolvimento Regional, e em vez desse ministério pensar, olha, quais regiões do Brasil, nem região grandão, mas uma micro região ali, uma cidade, uma área ali, qual região precisa de desenvolvimento aqui, como é que a gente vai investir bem esse dinheiro? Em vez dos técnicos do ministério dizerem isso, não, agora vai pra comprar trator superfaturado lá em Maringá, que é a cidade do Ricardo Barros. Aí a verba do Ministério do Turismo, em vez de ir pra fomentar o turismo em algum lugar, eu vou dar um exemplo, a cidade onde tem a Praia de Pipa. A cidade onde tem a Praia de Pipa, não recebeu nada do Ministério do Turismo, pelo menos até março desse ano. Já Maringá do Ricardo Barros, o Maringá é Ricardo Barros, é Sérgio Moura, deve ser ruim morar em Maringá, se eu fosse de Maringá, eu ia embora, porque eu vou estar ruim lá. Aí Maringá recebeu 30 milhões do Ministério do Turismo para fazer um centro de convenções que não saiu do papel, não tem centro de convenção nenhum, só para você ter ideia de como o Bolsonaro começou a abrir tudo para o centrão. Aí ontem o Bolsonaro foi numa rádio e falou, olha, eu estou entregando aqui para o Ciro Nogueira, estou entregando para ele o Ministério da Casa Civil e uma mensagem ao presidente Lula. Primeira vez que o Bolsonaro chamou Lula de presidente, ele já está admitindo que o presidente é o Lula, falou uma mensagem ao presidente Lula. Eu não estou dando o Ministério da Infraestrutura, o de Minas Energias, que tem uma verba grande, não. Eu estou entregando a Casa Civil, estou entregando a alma do governo. Quer dizer, os outros ministérios, o da Infraestrutura, o da Minas Energia, o Bolsonaro fez isso porque o Lula falou que o Bolsonaro é refém do centrão e entregou o governo para o centrão. Só que tem uma coisa, esses outros ministérios, o Bolsonaro não entrega o ministro para o centrão, apesar de que já já vai entregar, mas ele cria uma coisa que nunca existiu na história do Brasil, que é esse orçamento paralelo que eu acabei de falar. Então o Ministério da Minas Energia, o da Infraestrutura, todos eles começaram a dar dinheiro, dinheiro fácil para o pessoal do centrão roubar, para o Ricardo Barros, para vários senadores e tudo mais. E aí, na reunião de ontem, em três horas de reunião, entre o Ciro Nogueira e o Bolsonaro, o Ciro Nogueira também tratou de colocar o senador Jorginho Melo, Jorginho Melo, quem acompanha a CPI da Covid sabe, é um dos senadores mais bolsonaristas que estão ali. E o Jorginho Melo pode virar novo ministro do turismo. Por quê? Porque o que o Ciro Nogueira está pensando é o seguinte, o atual ministro do turismo, ele é amissíssimo do ex-ministro do turismo, que era olavista, estava lá porque era olavista e tudo mais, que também tem alguns grupos na política. O ministro do turismo, ele é do mesmo grupo do Flávio Bolsonaro e do mesmo grupo do Ricardo Salles. São muito amigos, inclusive um dos empresários, que eu falei aqui da VTC Log, que já saberemos mais quando a CPI voltar, você vai saber tudo da VTC Log, porque estará em toda a mídia. Quem acompanha aqui o canal já sabe, é a empresa de logística que tem contratos de mais de meio bilhão de reais com o governo Bolsonaro e onde o Ricardo Barros está, ele, o Ciro Nogueira e o Arthur Lira estão roubando muito. Para você ter ideia, uma das pessoas ligadas a essa empresa, que tem um hangar, impresso já tinha o justo para o Flávio Bolsonaro, para o Ricardo Salles, para o ministro do turismo, é amicíssimo do Ciro Nogueira. Então, esse pessoal, eles são de um grupo. Quem trouxe o Ciro Nogueira ao Jair Bolsonaro e a esse grupo aí, foi o Flávio Bolsonaro. Isso tudo é coisa do Flávio. Cada vez mais o Flávio vai colocando as dele no governo, só que tem um problema. O Flávio trouxe, ele começou a trazer pessoas que são inteligentes. Você pode falar tudo do Ciro Nogueira, mas você não pode falar que ele é burro. Mas você pode falar que o Jair Bolsonaro é uma pessoa burra, porque ele é burro. O Flávio Bolsonaro é uma pessoa burra. O Ricardo Salles, esses todos são pessoas burras. Eles não conseguem nem argumentar uma coisa direito. Já o Ciro Nogueira, não. Aí o Flávio Bolsonaro começou a trazer o pessoal do Centrão para esse círculo de amizades. O que aconteceu? Eles começaram a bocanhar todos os cargos. E agora? O Ciro Nogueira quer tirar o ministro do turismo, que no fundo, apesar de ele estar dando verba para caramba para o Centrão, estar deixando rolar a mamata solta, apesar de tudo isso, ele ainda é um mulavista. E o Centrão não quer olavistas no governo. Ele quer gente. Eles querem pessoas que ou sejam pessoas da política ou pessoas que pelo menos não são olavistas. Porque o olavismo e o centronismo, e o pessoal do Centrão, eles têm o conflito. Imagina, esses fãs do Bolsonaro que são muito olavistas, eles já pularam do barco do Bolsonaro há muito tempo. Só continuam apoiando porque tem o resquício de um governo fascista ali. Mas eles querem alguém muito mais fascista que o Bolsonaro. Inclusive começaram a fazer já campanha para o Weintraub, tudo mais. Porque eles não querem o Bolsonaro, o refém do Centrão. Eles querem aquele Bolsonaro que dizia que tem que matar 30 mil, que dizia que se ver dois gays tem que dar porrada, que dizia que mulher tem que ganhar menos. Aquele Bolsonaro que dizia, vamos metralhar a esquerda, vamos metralhar a petralhada, a gente tem que prender todo mundo. Esse é o Bolsonaro que eles queriam. Esse Bolsonaro, eu sinto, sinto não, eu digo rindo, rindo muito, esse Bolsonaro não existe mais e não vai voltar a existir. No discurso, sim. Da boca pra fora, sim. Agora, no governo, não. Agora, o Ciro Nogueira, já bem, o Ciro Nogueira vai usar o fato de que ele é presidente do Partido Progressista para convencer, convencer, todos os parlamentares do Partido Progressista com o seguinte argumento, se vocês não estiverem do nosso lado, do lado do governo Bolsonaro, em 2022, não tem fundo partidário pra você. Aí o Bolsonaro dobrou o fundo partidário. Era 1,7 bilhão, os bolsonaristas voltaram a favor, será 4 bilhões agora o fundo partidário. O Bolsonaro tá mentindo que não pode vetar. Ele pode. Ele mentiu, falou que é crime de responsabilidade. Não é. Essa é a lei de diretrizes orçamentárias. O trabalho do presidente é exatamente vetar o que ele não quer que esteja na discussão do orçamento em dezembro. Então, quando ele não veta, é porque ele quer que ele esteja dentro do orçamento. Aqui é Aracaju, centro de Aracaju. Fora Bolsonaro, tá bom pra você. Assista os índios do canal do Brasil e do YouTube. Fora Bolsonaro, meu país, que é você. Fora Bolsonaro, tá bom pra você. Fora Bolsonaro, meu país, que é você. Fora Bolsonaro, tá bom pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina. Quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, deixo as outras redes sociais, deixo a música também para quem quiser baixar a música do Fora Bolsonaro. E vamos continuar indo para cima deles. Falou!